Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e eu, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e eu, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de certo e tal Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela